Neste vídeo abordaremos como devem ser instalados um ou mais interruptores do tipo intermediário. O funcionamento desse tipo de interruptor só é possível se instalado em conjunto com dois interruptores do tipo paralelo, sendo que em um deles o contato central deve ser ligado no condutor fase, enquanto que o contato central do outro interruptor do tipo paralelo deve ser conectado a um dos terminários do soquete da lâmpada. O interruptor do tipo intermediário é utilizado para ligar e desligar uma ou mais lâmpadas a partir de três ou mais locais, como por exemplo em corredores onde se tem acesso a várias salas. Nesta figura tem-se o diagrama elétrico para a instalação do interruptor tipo intermediário, em conjunto com dois interruptores do tipo paralelo, para ligar ou desligar uma única lâmpada. Nesta outra figura tem-se o diagrama elétrico para a instalação do interruptor do tipo intermediário, em conjunto com dois interruptores do tipo paralelo, para ligar ou desligar duas ou mais lâmpadas. Note que as lâmpadas estão conectadas em paralelo. Observe que independente do tipo do interruptor, ele deve interromper sempre o condutor fase e nunca o condutor neutro em uma instalação. Esta precaução garante um reparo na luminária sem riscos de choque elétrico. Para identificar o condutor fase e o condutor neutro, é apresentado um método no vídeo sobre o interruptor do tipo simples. No vídeo sobre interruptores do tipo paralelo, é apresentado o procedimento para a sua instalação. Para a instalação de um interruptor do tipo intermediário, note que há quatro contatos elétricos. Os contatos à direita devem ser conectados aos contatos laterais de um dos interruptores do tipo paralelo. E os contatos à esquerda devem ser conectados aos contatos laterais do outro interruptor do tipo paralelo. Desta forma, note que é possível ligar ou desligar a lâmpada a partir de qualquer um dos três interruptores. Se o procedimento de instalação apresentado neste vídeo não for executado corretamente, não teremos o funcionamento adequado dos interruptores. Estamos aqui providenciando a troca de dois contatos elétricos, diferentemente do que estabelece o procedimento. Vamos agora constatar que o funcionamento não é 100%. Haverá uma falha, como vocês podem agora estar observando. Para ligar ou desligar uma lâmpada a partir de quatro ou mais locais, dois ou mais interruptores do tipo intermediário devem ser instalados, sempre em conjunto com dois interruptores do tipo paralelo. Tristes do tipo paralelo. Ficado.